Um abraço para você sempre acompanhando a programação da Lida e nos encontramos aqui na escola municipal Antônio Carlos Souto onde nesse momento está sendo feita a entrega dos uniformes aqui da escola militar na cidade de Laje Vamos ouvir as palavras aqui do prefeito Binho de Mota, vamos acompanhar O ensino militar para a escola EMAX e para o nosso município Somos gratos a Jesus por isso, mas eu quero saudar aqui todos os professores Em nome da nossa diretora Alessandra Pérez Quero saudar todos os militares, os policiais militares em nome da subtenente Sueli Que é a nossa diretora militar Saudar a nossa secretária municipal de educação, professora Patrícia Que hoje está fazendo aniversário Parabéns E saudar em especial a vocês pais e a nossos alunos que aqui também se faz presente Olha pais, para o sucesso do filho de vocês É preciso É preciso Oferecer A eles uma educação de qualidade E é por isso que o nosso governo Está colocando a educação como prioridade Estamos investindo alto Alto Para dar uma educação de qualidade E para que seu filho, sua filha Tenha sucesso Na carreira profissional É por isso que estamos investindo e vamos continuar investindo E nós conseguimos trazer, o primeiro município da nossa região Conseguiu trazer o ensino militar para uma escola municipal Além do investimento que estamos fazendo nas outras escolas Conseguimos trazer o ensino militar para a Laje, para o EMAC E a cada ano nós vamos querer, professora Estender o ensino militar para outras escolas No ano que vem teremos outra grande novidade Então começamos, conseguimos Assinar um convênio com a polícia militar primeiramente E depois começamos ao investimento Reformamos toda a escola A escola como vocês estão vendo Está linda Está muito bem organizada Contratamos uma equipe de professores Selecionados Excelentes professores Com diversas graduações E especializações E contratamos uma equipe de policiais Mas também Com muito perfil Competência Para contribuir com a educação Dos nossos filhos Até porque A minha filha também estuda aqui Contratamos uma equipe de policiais Que eu desde já quero agradecer Pelo empenho e disponibilidade deles E só estava faltando agora Como nós prometemos Entregar o fardamento O fardamento Aos nossos alunos Hoje aqui vamos entregar O fardamento do ensino militar Que ficou muito bonito Fardamento completo E na próxima semana Eu juntamente com a secretária Vamos percorrer todas as escolas do município Tanto na cidade como na zona rural Para entregar o fardamento também De todos os alunos que estudam na rede municipal De todas as escolas Foi uma promessa nossa Aos nossos alunos Uma promessa que fizemos aos pais dos nossos alunos Eu quero parabenizar Desde já a equipe de professores De policiais Porque eu estou Diretor Alessandra E subtenente Sueli Acompanhando os trabalhos É um sistema novo Sistema militar Tão No início é assim mesmo É adaptação Mas o trabalho está muito bom Está muito bom Estou acompanhando o trabalho Parabéns Eu sei que a cada dia Nossos alunos vão se adaptar ainda mais Vão obedecer a norma e a rotina ainda mais Ontem mesmo eu estava jantando com minha filha E perguntando a ela Eu perguntando Ô minha filha Você está gostando da escola Ela disse Professora que está gostando Está gostando mesmo Está gostando da estrutura E eu fiz uma pergunta a ela Fiz uma pergunta a ela Ô pai Os alunos estão levando o celular Para a sala de aula Ela disse Ô pai não Então É uma norma É um regimento novo É um regimento novo Que Professores Professores Policiais Que estão contribuindo aqui com a educação Da escola Vai precisar cada dia Ensinar esse regimento aos nossos alunos E Eu e vocês Pais Também em casa Orientar eles Falar ele do regimento Que esse regimento É importante Para o futuro De cada um deles Pode crer nisso Pessoal Que esse regimento Vai trazer Muitos benefícios Lá no futuro Tá bom? Eu acredito Na escola pública Eu acredito Na escola Eu vim da escola pública Eu estudei quando criança No Mário Augusto E Adolescente No Juvenilha Então A escola Educação pública Com esse investimento Que estamos fazendo Tenha certeza Que seu filho Terá um futuro Garantido Um futuro Muito bom Então Vamos continuar Secretária Não medindo esforços Para investir Na nossa educação Vamos continuar Reformando Mais escolas E o objetivo É reformar Todas as escolas Municipais Do nosso município O transporte escolar Meus pais Estão todos Revisados Todos Amarelinhos Com novos Pneus Os carros Locados Os carros Os ônibus Que serão Locados As topiques E as vans Já estão Já estão Concluindo a licitação Para que Para que tenhamos Uma equipe Uma equipe Selecionada Também perguntando A minha filha Sobre os professores E ela me passou Um relatório Um relatório Muito bom Parabéns A todos Da equipe Parabéns Aos pais Eu quero agradecer Pela atenção Deus abençoe A cada família Aplausos Aplausos